Tem certas pessoas que nascem com uma estrela especial. Danilo nasceu com uma estrela muito grande, muito forte. Ele que foi astro, estrela, foi ídolo em Rolândia, onde foi campeão da segunda divisão. Olhem só o emblema no seu peito. Ele que deixou tantos amigos aqui, uma torcida que até hoje lembra das suas façanhas, das suas defesas memoráveis. Depois Danilo foi campeão em Londrina, onde também deixou milhares e milhares e milhares de amigos e fãs. Depois foi subindo para outros times e agora a sua estrela estava brilhando e continua brilhando lá em Chapecó, em Santa Catarina, onde também deixou milhares e milhares de amigos, pessoas que estão chorando muito, muito à sua falta. Mas nós sabemos, Danilo, que com a tua estrela, você já está brilhando lá no céu, ao lado de Deus, de Jesus, de todos os anjos. Receba, Danilo e a família, as homenagens aqui do Farina de Rolândia, que é torcedor do Nacional de Rolândia e torceu muito por você e produziu esse vídeo na época, há oito anos atrás. Olhem só os seus colegas da época, ali o Danilo, o adversário no dia daquele dia. Aqui a sua torcida, Danilo, que continua chorando, sentindo a tua falta. Você que tantas alegrias deu a nós aqui em Rolândia, no norte do Paraná inteiro, depois em Londrina, no Leque, no Tubarão. Olha aí, Danilo, os seus colegas da época, há oito anos atrás. Aí você, sempre firme no gol, fazendo memoráveis defesas. Nesse ano, nós fomos campeões e você ajudou muito, Danilo. Olha lá, você ao lado dos seus colegas. Aí o gol do Nacional. Nesse dia, o Nacional foi campeão da segunda divisão. Aí os jogadores, comemorando a vitória e o título de campeão da segunda divisão. O Danilo estaria aí, nesse carro do Corpo de Bombeiro. Estava aí, junto com seus colegas. Aqui, vemos o Danilo, comemorando com a torcida do Nacional de Rolândia, o título. Olha lá, ele segurando o caneco ali. É o Danilo. Agradecendo a Deus, olhando para cima e agradecendo. Ali os colegas dele, comemorando do outro lado, junto com a torcida. Olha lá, o Danilo, de calção laranjada. Foi um dia muito feliz para o Danilo e para toda a torcida do Nacional de Rolândia. E ele fez parte da história de Rolândia. Ele escreveu o nome dele com letras de ouro na história de Rolândia, ajudando a conquistar esse título, que foi muito importante no ano 2008 para toda a Rolândia. Então, Danilo não é apenas amado em Chapecó, Londrina e outras cidades. Rolândia também, ele foi muito amado e continua. E hoje, Rolândia chora junto com os torcedores de Chapecó, de Londrina, a perda desse jovem, desse grande goleiro, que sempre levou muito a sério a sua profissão. Sempre, olha lá, o carro do Corpo Bombeiro, levando ali o Danilo e seus colegas no centro da cidade de Rolândia. Então, ele sempre levou muito a sério a profissão e sempre foi o melhor. Todos os campos onde ele pisou, ele atraiu a atenção da imprensa, sempre atraía a atenção da imprensa com as suas defesas fenomenais. Inclusive, praticamente foi ele quem deu o título ao Chapecó, fazendo aquela defesa fantástica. Ali, o carro do Corpo de Bombeiro desfilando pelo centro de Rolândia. E eu, junto com a minha moto, atrás do time de 2008, onde Danilo foi estrela. E continuará sendo, nos nossos corações. Danilo, onde quer que você esteja agora, receba essa homenagem do blog do Farina de Rolândia e de toda a torcida de Rolândia. Você pode ter certeza que muita gente chorou. Esse aí é o time do Nacional de 2008, onde Danilo ajudou a conseguir a taça. Ali, o Danilo, saudando a torcida, junto com seus colegas. O foguetório, a grande bandeira gigante do Nacional, azul e branca. E ali, a nossa torcida. Não é tão grande igual a do Chapecó, mas ama muito o time. E amou esse time que o Danilo jogou e trouxe o caneco para nós, o título. Aí, a grande torcida do Nacional. Azul e branco. Alves Celeste. Onde o meu pai, José Farina Filho, foi diretor nos anos 50. Onde o meu pai, José Farina Filho, foi diretor nos anos 50. Aí, o grande Danilo. De saudosa memória. Descansa. Aí, Danilo com seus colegas. Olha só ele ali. Ele que sempre brilhou em todos os campos onde ele pisou. Acho que desde que começou a jogar bola, começou a jogar no gol. A torcida de Rolândia te saúda e pede adeus por você. Descanse em paz, querido amigo. Aqui, eu selecionei para vocês algumas fotos do saudoso Danilo aqui em Rolândia. Olhem só ele aí, bem jovem, molecão de tudo. Começando praticamente a sua carreira aqui em Rolândia. Ele que depois foi campeão por Londrina e depois pelo Chapecó. Aí, na fase atual. Aqui, agora, defendendo o Chapecó. O seu último time onde Deus levou ele e a maior parte dos seus colegas. Aqui, o Danilo. Cabelo cortado curto. Inclusive, descobri que ele foi membro da Congregação Cristã no Brasil, onde o meu sogro foi fundador aqui em Rolândia. Então, descanse em paz, querido amigo. Que a sua estrela esteja brilhando lá no céu, ao lado de Deus, de Jesus, dos anjos, arcanjos. A canja. Tchau, tchau.